Os 12 novos ônibus do transporte semi-urbano e intermunicipal foram apresentados na Praça Cívica, em frente ao Palácio das Esmeraldas, na manhã desta quarta-feira. Os veículos vão substituir outros antigos. São modelos leito e semi-leito, serviço que foi instituído em janeiro deste ano pela Agência Goiana de Regulação, a AGR. A gente tem aqui a apresentação da retomada dos investimentos nas linhas intermunicipais. Estão sendo apresentados aqui veículos do semi-urbano na linha de Goiânia-Anápolis e veículos nas modalidades leito e semi-leito no intermunicipal, que foi uma modalidade recém-regulamentada aqui pela AGR. Dos 15 ônibus semi-urbanos que fazem a linha Goiânia-Anápolis, oito, zero quilômetro, passam a ser substituídos de imediato. Todos contam com ar-condicionado, Wi-Fi, cabo USB e têm acessibilidade para cadeirantes. Este é um dos oito novos ônibus da linha Goiânia-Anápolis. Segundo a empresa, a intenção é, além de trazer mais conforto para o passageiro, também mais segurança. Ninguém deve viajar em pé e todos os bancos, olha só, têm aqui o cinto de segurança diferente dos ônibus antigos. Esse é o objetivo de não transportar ninguém em pé. E esses veículos estão dotados de quatro câmeras internas, uma voltada para o trânsito e três internas, e além de que esse veículo não movimenta com a porta aberta. A frota é suficiente, a gente tem um dimensionamento e monitoramento diário das linhas, e fazemos esse dimensionamento. As cidades de Seres, Rialma, Uruaçu e Porangatu também ganharam um ônibus novo. Outros dois veículos passam a atender as linhas Goiânia-Mineiros, Jatai e Rio Verde. A empresa que faz a linha Goiânia-São Miguel do Araguaia também apresentou um de seus veículos novos. O governador Ronaldo Caiado falou se os investimentos por parte das empresas de transporte vão impactar nas tarifas. Isso não é algo que cada um empresário vai decidir por ele qual é a tarifa, mas sim tem um controle da agência reguladora do estado de Goiás, que é a UGR. As tarifas já são reguladas. Eu diria que a regularização dessas modalidades, elas vão impactar nos investimentos por parte das empresas, que agora, contando com essa modalidade, vão poder fazer os investimentos.